Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, aqui a gente geralmente tem os movimentos feitos durante a semana, a gente está aí há algum tempo já, sem nenhum movimento do portfólio dado, justamente esse cenário com risco percebido mais alto, que acaba justamente não favorecendo a valorização dos ativos e por conseguinte nenhum interesse em liquidar nada neste momento. Com base no fechamento de sexta-feira, dia 5 de maio, a gente tem então os ativos que eu vejo como mais descontados, sempre levando em consideração custos de oportunidade, um versus o outro, então a gente acaba tendo aqui uma lista dos ativos mais descontados do portfólio com alguma diferença. Aqui embaixo na descrição do vídeo, a gente tem justamente os links diretamente para as análises, as mais recentes que a gente tem de cada ativo. Ambipar, voltando aqui, está a operação muito bem alinhada, com alavancagem controlada, foco agora em geração de valor para os acionistas, depois de ter um ano de foco com bastante visão de crescimento, então um crescimento agressivo com compra de várias operações. Minerva, com preço completamente descasado da realidade, o momento setorial bem positivo, a operação vinculada para a exportação, vem com uma operação bem estruturada, redução na alavancagem muito positiva, com expansão na Austrália, com ovinos, então muito alinhada, não vejo qualquer racional para a queda recente que a gente teve no preço. Iguatemi, já divulgado o resultado, já aqui embaixo o link, é uma operação que vem com melhoria contínua, a gente quando olha a operação consolidada, acaba tendo que fazer o discernimento ali, entre a parte que é shopping center e a parte que é varejo, retail ali, Iguatemi, 365 e iRetail, mas ainda assim a parte de shopping rendendo muito bem, a parte de varejo, um projeto ali de médio e longo prazo muito positivo agora, com a expansão ali pelo Casa Figueira, a construção de um bairro que deve ter um projeto de uns 15, 20 anos. BR Partners, neste momento, com risco percebido maior, vem com resultados um pouco menos positivos, não acho que isso aí dura muito tempo mais, a gente tem aí um cenário que começa a apaziguar, de modo que a operação ainda entrega muito positivamente, mas deve se aproveitar médio e longo prazo do posicionamento que ela tem na parte de investment banking e mercado de capitais. Cogna, com toda uma reestruturação da operação no pós-pandemia, vem muito bem, gerando capital, gerando caixa após os investimentos e com alavancagem muito controlada, mais detalhes na análise. Guararapes, com a operação de varejo muito positiva, a operação financeira da Midway é justamente a parte que fica devendo ali no comparativo, mas isso é questão de tempo, nesse momento a gente tem a conta das famílias um pouco mais pressionadas, acaba pressionando também a operação financeira ali. Assim como o Lojas Renner, que a gente vê numa situação bem parecida, análise da Renner já no canal, a Cirela vem entregando consistentemente resultados positivos, mesmo em um cenário mais pressionado, com juros mais altos, zero de preocupado aqui. A Multilaser vem com um movimento, uma surpresa negativa nesse trimestre passado, quarto trimestre, estamos aguardando o resultado do primeiro trimestre. De qualquer forma, o dano agressivo ali no preço do ativo me parece descabido, não à toa a gente teve algum nível de recuperação. Além disso, quando a gente olha médio e longo prazo, a operação com a expansão de portfólio de produtos vem muito positivamente, é muito mais uma questão agora de sair daquele momento negativo operacional momentâneo e justamente conseguir voltar a operar em um modo ali mais positivo. O primeiro trimestre ainda deve ser afetado pela migração dos sistemas deles para o SAP. A Zemp do Burger King, zero preocupado com ativo, a evolução contínua, a redução de custo de mercadoria vendida versus receita líquida, várias ampliações ali no que tange mercado digital, novas formas de vender, fora isso a expansão do Popeyes, isso aqui não faz qualquer sentido no preço que está. A Alpargatas continua com o resultado mais pressionado, veio ali de um resultado negativo no quarto trimestre, esse primeiro trimestre que já está analisado, com justamente a entrada do novo CEO, que estava ali há cinco dias na operação, quando da teleconferência do primeiro trimestre de 2023, que tem ali um projeto muito positivo de redução da quantidade de coisas e foco no que interessa mais. Isso tudo explicado na análise que está aqui embaixo e aí mais aprofundado, então vale a pena dar uma assistida. Neoenergia vem entregando desde o IPO, o resultado crescente continuamente positivo, o preço que não acompanha, obviamente ele cria um espaço para ampliação de posição ou alocação inicial, Banco PAN consistentemente entregando resultados positivos, diferente do que a gente vê nas varejistas aqui, lojas Renner e Guararapes, que tem um pouco de dificuldade de lidar com o público-alvo deles, no que tange financiamento, aqui o Banco PAN e a Via, que a gente vai falar aqui mais tarde, vem com uma capacidade de lidar com o seu público-alvo muito positiva, não à toa Banco PAN com inadimplência bem tranquila, bem segura ali e um nível de entrega de lucro líquido todo trimestre basicamente igual. Então bem positivo nesse momento, mas apertado ainda assim conseguindo manter rentabilidade. Modal Mais, com o aumento de risco percebido, a gente tem uma redução de investimento em capital de risco, que acaba afetando ali diretamente comissão e taxa que ela cobra, acaba reduzindo a qualidade da operação, deve virar XP. Nada que venha a me preocupar quando eu olho o médio e longo prazo, aquilo deve se normalizar e por conseguinte liberar o valor da operação. Moble vem num movimento muito positivo de melhoria contínua, construção da operação FIGITAL, que tem refletido em melhoria das margens consistentemente, como a gente comenta na análise do trimestre passado, aguardando o resultado dessa. No trimestre passado, já com geração de caixa, que tinha virado 0 a 0 no cash burn no terceiro trimestre de 2022. Mega, ômega e energia, que eu devo, já deve ter análise aí no canal, isso aqui sai a 7, então já deve ter análise no canal. A gente tem que dar uma olhada, na verdade, no resultado mais recente, mas é uma operação que vem continuamente entregando crescimento, expansão e vinculada ao mercado de energia, ao setor de energia sustentável, que é bem positivo, é a melhor opção no que tange especificamente energia renovável no Brasil, acho bem positiva a operação. Ocean Pact, a menina dos olhos do portfólio, nesse momento, a operação toda alinhada para ter um ganho violento, médio e longo prazo, uma vez que a gente tomou um pouco mais de risco ali, investindo em embarcação no momento, onde estava todo mundo meio que esperando para ver o que ia acontecer no que tange a pandemia, a Ocean Pact assumiu aquele risco que agora vem justamente se aproveitando de aumento contínuo de área média do uso, com alta taxa de utilização das embarcações, o que deve resultar num resultado ridicularmente muito positivo daqui a pouco. Logo, com a venda agora, dessa semana, semana passada, agora, sexta-feira, se não me engano, de um imóvel usado ali justamente com o intuito de ir para a reciclagem para um fundo do BTG, ela novamente libera um pouco mais, alivia um pouco mais aquela alavancagem que deve começar a resultar bem positivamente com esse andamento na melhoria das margens de lucro e FFO, que não era um problema, mas acaba aliviando ali seu tiro da alavancagem, tornando a operação mais eficiente ainda, que já é uma baita de uma operação, já roda super bem. Neo Grid, continuidade daquele movimento de foco na parte mais rentável da operação, e especialmente ali no que tange, Packaged Goods e Eletro, de qualquer forma, eles vêm entregando aquela contínua evolução naquela direção. A gente deve ver o que se assemelha ali a um resultado esperado por eles no quarto trimestre, para o primeiro trimestre do ano que vem, não vejo problema aí no andamento e o preço ridiculamente descontado. Melnick, forma de se expor especificamente ao setor ali de Porto Alegre, região metropolitana, a operação roda muito bem, aqui é necessário avaliar a operação últimos 12 meses, não trimestre a trimestre, dado o tamanho menor, que não permite, não é como grandes consultores que ela consegue todo trimestre lançar uma cacetada de imóvel, então aqui fica um pouco mais, alguns trimestres com menos lançamentos, outros com mais, de modo que é muito mais inteligente avaliar últimos 12 meses. MRV com a continuidade daquele movimento de recuperação dos resultados mais casados com os anteriores, teve um momento de maior aperto com inflacionamento de custo de matéria-prima e a dificuldade maior de repasse pela não evolução do Minha Casa Minha Vida, mas agora a gente vê ali as safras mais avançadas já com margem bruta muito mais positiva. E por último aqui a via que já está analisada no canal que eu vejo com melhoria contínua. A gente tem ali um prejuízo causado basicamente pelo custo de carregamento da dívida que mais do que natural nesse momento a gente ter esse tipo de efeito, mas a operação zero preocupado, melhoria continuamente positiva na operação em si, isso daí explicado na análise que já está aqui embaixo, por conseguinte, já está no canal. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre ela tinha dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã de manhã com abertura de mercado e a live de segunda às 8 da noite, às 10 da noite. Valeu galera, beijão!